Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui retomando os nossos estudos de formação para as eleições municipais de 2020. Hoje eu trouxe para vocês um tema bem interessante que eu tenho recebido pelo WhatsApp vários questionamentos. Quero até fazer aqui uma, trazer uma informação. Às vezes vocês mandam as dúvidas para o meu telefone, que é o DDD 34992161829 e eu não consigo responder naquele momento. Às vezes eu até visualizo a informação e não consigo responder. Já antecipo que às vezes eu não consigo porque eu estou em outra atividade e naquele momento eu não consigo atender a sua necessidade. Mas eu busco sempre que possível responder todas as informações. Tá certo? Então antes de mandar a mensagem, a sua dúvida, se apresente, diga de onde você fala, qual o seu nome. Tá certo? Na medida do possível eu procuro responder. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o registro de candidatura por sexo. Recebi um questionamento essa semana, achei interessante fazer um vídeo sobre ele. A lei das eleições traz lá no artigo número 10 o número que possível de registro de candidaturas a depender do tipo de eleição. Diz o artigo 10 que cada partido ou coligação partidária poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. No caso das eleições para vereadores, nós estamos falando das câmaras municipais no total de até 150% do número de lugares a preencher. No entanto, a gente sabe que nas eleições de 2020 nós não vamos ter a formação de coligação. Então o que nós entendemos? Que o Partido Político A, por exemplo, ele vai registrar até 150% do número de lugares que aquele município tem, por exemplo, de cadeiras na Câmara Municipal. Então imaginemos que um determinado município tem 10 cadeiras para vereadores que devem ser preenchidas. Então o Partido A, ele vai registrar até 15 candidatos. O Partido B, até 15. O Partido C, até 15. Então esse número é um número que é fixo. Aí nós temos alguns critérios adicionais que diz, por exemplo, no inciso 1º, que nos estados em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12, então vamos imaginar que no estado X, o número de deputados federais a ser preenchido naquele estado são 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos a deputado federal, deputado estadual ou distrital, no total de até 200% das respectivas vagas. Só que eu não estou falando de eleição para deputado federal, nem deputado estadual, estou falando de vereador. Então vamos ver o inciso 2º. Nos municípios de até 100 mil eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos no total de até 200% do número de lugares a preencher. No entanto, nós não temos formação de coligação. O que eu acredito que deve acontecer é que nos municípios de até 100 mil eleitores, pode ser que esse número seja de até 200% a ser considerado, ou eles vão prevalecer 150% para qualquer município. Aguardemos as resoluções para as eleições municipais do ano que vem. Então vamos aguardar aí. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, do número de candidatos que o partido político precisa registrar, ele precisa seguir a orientação do parágrafo 3º do artigo 10, quanto ao preenchimento de candidaturas por sexo. Diz o parágrafo 3º que do número total de vagas resultante das regras previstas nesse artigo, cada partido ou coligação vai preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Então suponhamos que aquele partido A que tem que registrar 15, quantos homens e quantas mulheres deverão ser aqui registradas? E aqui nós falamos da candidatura por sexo, não é? Então 30% de 15, é só multiplicar 15 vezes 0,3. 3 vezes 5, 15, 4. Aqui coloquei, aí deu 4,5. Já vou ajudar vocês. 4,5. 70%, 15 vezes 0,7, 5 vezes 7, 35. Aqui dá 10, não é? Vai ficar 10,5. Nem precisava fazer conta, era só fazer diminuir 15 menos 4,5, né? Agora veja, professor, como que eu resolvo essa questão das casas decimais? O parágrafo, a legislação eleitoral é muito clara. O parágrafo 4º diz assim, Em todos os casos, será sempre desprezada a fração se inferior a 1, não é o caso. E igualada a 1, se igual ou superior. Foi igual a 1, não foi? Então aqui, 4,5 vira 5 e 10,5 vira 11 candidatos. Então nós temos aqui, olha, claro que se no máximo é 15, pessoal, o que eu preciso pensar aqui? Eu preciso pensar que eu tenho que adaptar, porque 11 mais 15 é 16, eu não posso registrar 16. Eu tenho que adaptar o seguinte, o mínimo é 30%. Então eu tenho que ter que pelo menos o quê? 5 candidatos ou candidatas. E eu tenho que ter no máximo 70% de candidaturas para cada sexo, seja homens ou mulheres. Não pode ser 11, por que que não pode ser 11? Porque 11 mais 5 é 16, ultrapassa o limite. Então aqui deveria ser quanto? 10. Aqui eu estaria obedecendo a regrinha. Não estou ultrapassando o limite máximo de 70% e nem estou fazendo menos que 30%. Ok? É isso que nós precisamos observar na hora do cálculo. Muita atenção ao parágrafo 4º, porque ele é muito rigoroso quanto a esse cálculo de fração. Tá certo, pessoal? A gente fica por aqui. Um grande abraço. Bons estudos, curta o vídeo, mande a sua dúvida pelo WhatsApp, se você tiver. E até mais. Tchau, tchau.